Chama de malandreado, enjoado, pouco papo pra problema Sistemático demais, existente nessa cena Sistemático às vezes, tem pra loira e pra morena Viciado e adrenalina, se elas querem ou toles que é mar Hoje o ritmo é esse, cadume de peixe, uma conha do verde pra cachola Mas lembrei várias vezes que não tinha o tênis, o que tinha uma condição da hora Mas sempre fui desboço, nunca de desgosto, de traficar droga na sacola O sorriso no rosto e a família bem, é o maior orgulho da senhora Já marou, lava de busão, esses comédia, fala, fala e nem dá direção Eu vi lá do cacheto e tem que sustentar o que fala Que palavras precisa, vale mais que ouro e bala ou prata Eu já marou, lava de busão, esses comédia, fala, fala e nem dá direção Porque de onde eu venho tem que sustentar o que fala E palavras precisa, vale mais que ouro e bala ou prata Já nós em vista, brota na mira, vida de filme, perita, tira e se cair pra pista Busca quantia, faz uma vida pra se aposentar Passamento robusto, cordão de ouro robusto O condomínio de luxo, vida sossegada, vai desdressar Nós leva a vida, bem mais sério do que nós queria E pra quem já passou, mostra o povo que veio do pouco, não quer mais passar E pra família, uma vida confortabilida Mais dinheiro e menos luxo, uma vida tranquila de ver com o mar Bandida, piranha, cretina É cheia de caô, não chama de amor Que tu vai estrepar, comigo sempre errou Dessa vez piorou, se transar por dinheiro Não vai bandida, piranha, cretina É cheia de caô, não chama de amor Que tu vai estrepar, comigo sempre errou Dessa vez piorou, se transar por dinheiro Não vai bandida, piranha, cretina Ah, senhora, vai tomando Se liga, hein, mano Na moral Parece que eu ouvi a música aqui no meu ouvido, ela gravada Ela, assim, mesma coisa Caralho, forte abraço pro Cauã, forte abraço pro Joãozinho VT Forte abraço, irmão Moleque, mó pureza, mó pureza mesmo, moleque Tem projeto que aproxima mais mesmo, assim, né Que nós, todo mundo se conhece Todo mundo se dá bem na parada Mas tem projeto que aproxima mais mesmo, tá ligado Do, moleque sem palavras O Cauã, por mais que a gente se conheça A Paca é mó cota mesmo Não tá junto toda hora A gente não tá toda hora junto, né, mano E as pessoas, eles acham que o moleque é um bagulho forçado Ele é essa fita mesmo, mano Com todo mundo, tá ligado Ele é essa fita mesmo O DJ que fala, né, DJ? Aloncel É o DJ, tá ligado Então o moleque é mó pureza O Joãozinho também é um moleque que tá fazendo a parte dele na cena aí também Tá ligado? E o Joãozinho veio aqui e falou sobre, né, mano Que ele pulou na bala, tipo assim, meio que em cima da hora Porque o Dom passou mal, né, tal E ele falou assim E eu falei, caralho, Joãozinho Mó responsa E ele, caralho, eu consegui desenrolar Eu consigo desenrolar, irmão Foda É, porque quando os caras veio com o Saúde Eu falei, mas qual que é? Qual que é o intuito de vocês, rapaziada? É fazer o projeto Você quer comparar com o que passou Porque o que foi Foi com força, mano Se for uma parada aqui Pra nós fazer igual nós sempre faz O que eu faço, eu faço bem feito E chega lá e tem uma atmosfera boa com os moleques lá Agora Se vocês quiserem ficar forçando pra si Uma parada com o Paracol Tá no fita Deixa nós fazer do nosso jeito aí Não os caras de bate-pronto Não, moleque Faz o jeito de vocês aí Isso aí E vambora, mano E o Cauã é merda, é merda Mas é merda, mano É merda É merda o bagulho Pode mandar Se você quiser mandar a parada Entanto que ele gravou várias vezes pra caralho O bagulho Toda vez que acabava Era merda daquela porra que ele soltava nela E ia continuar mandando ao vivo O Joãozinho falou que ele ficou tipo uns 40 minutos Depois ainda cantando ali Ainda no final Gó de palma Da hora Eu gosto muito dele Não, eu amo o Cauã, mano Amo o Cauã Porque ele é pureza, mano Ele é pureza É isso, ele é isso Porque às vezes, tipo assim Tem pessoas, tipo assim Que não vai gostar do cara explosivo E às vezes a maldade Tá no cara que às vezes tá quietinho, mano Tipo assim O moleque explosivo Às vezes tá mostrando Que ele é a pureza do bagulho mesmo, mano Tá ligado? Às vezes muita pureza Muita pureza minha foi portada nessa parte Eu já sou um cara mais destacado Tá ligado? Na minha Tipo assim Se eu não te conheço Se você não falar comigo Eu não vou ficar sorrindo pra você também, mano Então às vezes vai falar Pô, é marra Não tem marra nenhuma Nós é isso aqui, mano Tipo assim A cara sai feia Mas se vir aqui no papo legal Vai ver que nós é da hora também no bagulho Que nós não Não anda por aí vacilando ou tirando os outros Então não vem com liberdade comigo Se não te dê liberdade Então não é só assim A gente aprendeu com os mais velhos Que nós temos que respeitar todo mundo Tá ligado? Então tipo É não olhar pelo que os outros falam, mano Tipo não basear ninguém pelo que os outros falam, amor Tem que ter E não é a primeira impressão que fica Não é nada, mano Troca um papo Acho que tem que ser uma convivência Você falar de alguém Em cima de uma atitude Talvez ali no É a mesma coisa da gente Muita coisa acontece dentro do baile No palco Isolado É porque as pessoas estão ali bebendo Às vezes a pessoa é mal da hora E ela te tira, te distrata No bagulho assim É uma confusão que eu sei Mas às vezes você vai ver um cara mal da hora Uma mina mal da hora Tá ligado? É que foi em cima da bebida Em cima da emoção do bagulho Tá ligado? E às vezes pode acontecer com o artista também Que ele é o ser humano Com certeza Às vezes ou excedeu em cima da fala Ou tá ligado? Não conseguiu dar atenção Em cima de outras responsas Tá ligado? Então é saber que todo mundo Tá pra errar ali, mano E hoje tá difícil Todo mundo quer cobrar Mas ninguém quer ser cobrado Tá ligado? Foda Vai bater pra cobrar Não, vou cobrar Mas e aí Quando você tá na situação Não, não, não Então é o que é Tchau Tchau